Música Estamos começando o seu canal legal, eu, Léo Palmeira, tá vendo aqui o nome? Estou aqui hoje com o meu amigo Will, que o nome dele não é Will, mas todo mundo chama de Will. É, Wilson? Will, William, na verdade. William, William, na verdade, da banda Ifis. Ifis, que significa? Jesus Cristo no grego antigo. No? E assim, mobilizado com peixe. Jesus Cristo no? No grego antigo. Ah, por isso que tem muita religião que usa o peixe aí para... É, justamente. Muito legal, velho. Vamos saber, é bom saber explicar essa galera. Ele faz parte de uma banda católica que tem quanto tempo já? Tem um ano. As músicas que eu fiz já vêm de antigamente, em 2014, 2015, só que eu comecei o quê? Ah, eu vou fazer a banda cristã, ano passado, 2016. Aí eu chamei o Acácio, que ele não pôde vir, para tirar um som. Vamos tirar um som? Aí a gente tirou um som, aí eu dei, comecei a, foi em prática, minhas músicas autorais. E aí, só autoral? É, autoral e alguns covers que a gente tem, mas a gente está investindo nos autorais, que é uma coisa que dificilmente uma banda católica investe, né? Assim de início. Eu não vou dizer nem uma banda católica. Qualquer banda, pode ser funk, axé, reggae, rock, MPB, geralmente nenhuma banda que está começando. Teve uma que veio aqui, que é só autoral de rock, mas os caras eram muito fracos. Essa aí, realmente, aquela banda, tomara que ia ter acabado. Qual o nome da banda? Hein? Você sabe o nome da banda? Tão ruim que eu nem lembro o nome. Então, assim, eles não contavam nenhuma música. Para você ver, bicho, eu perguntei aos caras, e aquela banda de rock, para eles cantarem a música Será. Você conhece a música Será? Será. De que é a música? Legião Urbana. Exatamente. Os caras não sabiam. A música Será. Não conheci o Legião Urbana e nunca tinha ouvido falar no Renato Russo. Eu digo, meu irmão, de que planeta? Nem país. Que país é esse? Não, nem país. De que planeta é esse? Porque ele estava todo... Todo mundo, ele fez sucesso. Então, meu amigo Márcio, que já tocou... Você não toca também? Toca, mas vem já aqui. Márcio é a nossa câmera, mas faz tudo aqui. Lava-carro, limpa a janela, aqui no nosso 15º andar. Tu mora onde, bicho? Moro na Massagueira. Tem seis anos que eu estou morando na Massagueira, mas eu morava aqui, em Maceió. Aí, não sabia onde era isso aqui? Não, nunca tinha vindo. Já tinha visto o edifício, né? Sim. Mas eu nunca... Porque, pelo amor de Deus, nunca vim. E o que é que tem que o cara ligue para você e... É tão ruim assim o sinal lá, é? Não. Porque aí, naquele dia, tentou se falar e caiu 15 vezes a ligação. Foi. Caiu várias vezes. Rapaz, lembrar de mandar um abraço para o nosso Maurício Manoel. Um abraço para o Maurício. Ele pediu um beijo na boca, velho? Ele pediu um beijo na boca. Fica por sua conta, um beijo na boca. Maurício, um beijo na boca para você. E queria mandar um salve também para o Fernando Souza e para o Gustavo. Está cobrindo a Fernandinha, do caderno de esporte da Gazeta, que ela está de férias e ele é quem está responsável pelo caderno de esporte. É um cara que sabe tudo sobre esporte, certo? Menos de Flamengo. O negócio dele é Botafogo, Botafogo, Botafogo. Então, sempre que tem alguma coisa, ele prioriza. Se tiver aí duas matérias, ele prioriza. O único torcedor do Botafogo aqui, né? Tem poucos. Dá para encher uma Kombi, torcedor do Botafogo. Vou mandar um beijo para a minha querida colega de eventos, Patrícia. Foi bom, né? Demorou? Não, meu. Nem me lembro. Mas foi legal. Mandar um abraço para o pessoal, que lá do André Normandio, pessoal, foi muito massa a feijada lá do Conversa. Eu já estou preparando, bateu saudade para o começo do ano que vem. Aí, vê só. Você disse que lançou um EP, né? Um EP chamado Dias Menores. Para quem não sabe, é um mini... Disco, né? Mini disco. Para divulgar. Você já é mini, mini disco, só para divulgar músicas autorais. Então, o cara não tem que encher de 14 músicas e tal. Só coloca as músicas autorais. Elas são todas autorais suas ou parceria com o Acácio? São minhas, são minhas. Eu tinha feito as músicas antes mesmo de criar a banda. Aí, eu pus em prática com o Acácio, juntamente com o Acácio. Ele colocou as melodias lá, fez os arranjos, ficou bem bacana. Bora ouvir uma, bora? Vamos lá. Vou começar com o Luiz. 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 Uma luz que está aqui, mas eu não vejo. Eu sei bem entender que eu vou explicar tudo aquilo que sinto. Vou expressar, não serei o mesmo. Vou te provar, o amor de Deus vai me mudar. Uma guerra vai começar. Deus. medo, pois Deus está bem ao seu lado, ao seu lado, quando fores à guerra, não tenha medo, quando for mais difícil, não desistar, o mundo vive em guerra, vamos lutar, mas a nossa luta é pra dar a paz, mas a nossa luta é pra dar a paz, a paz. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Muito massa, cara, legal. Vem cá aí, o que foi que levou você? Você falou que não era um cara frequentador de igreja, era um cara tipo o católico do IBGE, o cara passa na sua casa com a sua religião, o IBGE é católico, o cara marca lá com X e tal, a virar um cantor de uma banda, a banda de um cara só, né? Por causa disso, a banda já chegou, só tem ele, sabe? Cantor de uma banda católica. É, bem, eu comecei a ser mais frequentador graças ao EJC. EJC é um movimento que... De jovens cristãos. É, de jovens cristãos. E graças ao EJC eu pude abrir minha visão, sabe? Abrir. Qual foi? Do Feitosa. Certo. Aí, bem, graças ao EJC que eu pude... Eu fiz o QGC, o Quartal General de Cristo lá, mas para um pouquinho no gestinho meu, né? E eu sou muito grato ao EJC por ter me aproximado. Fiz, digo, fiz, eu digo, trabalhei, né? Porque eu já tinha feito o TLC. E eu agradeço muito ao EJC por ter me aproximado, né? A Deus, as pessoas que são envolvidas. Cara, você... Foi uma coisa muito linda, né? Uma coisa muito legal que todos deveriam sentir essa sensação. Eu acho assim, você só sai ganhando. Só sai ganhando. Entendeu? Eu falo para todo mundo, muita gente fica tirando onda, mas eu digo que você tem que... Então, a gente estava comentando isso com a banda evangélica que veio aqui, né? Ele fã de Rosa do Saron, o cara... Eles fizeram um cover, um show cover do Rosa do Saron, abriram o show do Rosa do Saron aqui em Maceió, certo? Os caras são muito bons. Como é o nome da banda? Tu lembra, pastor? Aquela banda evangélica? A banda é boa, né? Eu esqueci dessa. A outra eu esqueci porque era ruim. Essa eu esqueci porque eu esqueci mesmo. Porque aqui é banda todo dia. E você vê que Rosa do Saron é não só católicos, não só católicos gostam, mas também evangélicos também. É uma banda que é católica, mas em compensação é não só católicos, mas também evangélicos gostam, né? Isso. No caso, essa banda mesmo, ela cantou aqui só da meia-noite, muito legal. O que eu acho é que a gente tem que estar mais junto de Deus. Está voltando mais Deus no coração dos homens. E a gente está precisando. Tem a música do Padre Fábio que ele fala, precisando de mais gente cantando, entendeu? E a gente sabe que o Padre Zezinho foi quem abriu esse leque de cantores católicos. Aí os católicos depois vieram os cantores gospel, né? Que acho que a maior cantora gospel é a Aline Barros, gospel falando. Até o Grêmio é latino. E católicos, bicho. Temos inúmeros cantores católicos que fazem isso. Eu digo porque eu assisti direto na Canção Nova, certo? Sou viciado. Só durmo assistindo a Canção Nova, acordo assistindo a Canção Nova. Domingo, assisti a missa todinha lá, porque não pude ir para a missa lá nos Capuchinhos, onde eu frequento, mandar um beijão para todo mundo que faz parte do TLC, certo? Agora é uma... Não vamos dizer que seja uma... Vamos dizer... Um estilo que você vai dizer... Vou ter cinco shows essa semana. Você vai ter uma limitação até você poder estourar. Agora o conselho é aquele, né, velho? Bota umas músicas autorais, que não são autorais, uns coverzinhos aí, que estão estourando, certo? Pode puxar o Goine de Rossaron, mandar um abraço para o maior cantor católico de Alagoas, que é o Romulo Melo. Para mim, ninguém amarra a chuteira dele, não, certo? Ele tem até uma música dele, Estradas, que ele fala comigo Deus e o violão. Então, assim, é perfeito. É um cara que é super evangelizador, sabe? Porque eu acho que nós todos, nós... Quem é para mim? Era, eu ia fazer isso. Aí, nós que somos conhecedores do catolicismo, pessoas que estão à vessa, tipo o Tiago, que não vai para lugar nenhum. Tiago, Tiago aí, que não vai para lugar nenhum, não frequenta igreja nem nada e tal. O pastor não, o pastor, ele tem uma igreja, né? Passora de fogo, que é para varrer o satanás da sua vida. É, o pastor, ele vai, quiser deixar o dízimo, viu? Pode deixar aí. Pode deixar. Mas o Tiago, não. O Tiago não frequenta nada o negócio de igreja. Ele é um cara assim, mas a gente que está dentro, dentro do movimento, dentro da igreja, dentro da família católica, família cristã, a gente tem que ser evangelizador. A gente tem que viver, a gente tem que mostrar que a fé... Vivo o dia todo dizendo, Deus, aumenta a minha fé, Deus, aumenta a minha fé. Porque, às vezes, eu vejo que ainda não é. Está muito longe, pô. Está muito longe do que eu quero ser. Entendeu? A gente, cara, uma vez, eu discutei uma coisa, cara, pô, você está elicista? Então, falando isso, bicho, eu sou humano. Quando a música Humano, Amor de Deus, que eu falei para você, fala, Cristo fala, rei do rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Então, assim, é uma obrigação nossa procurar estar sempre evangelizando, estar sempre procurando melhorar de cada um, saber perdoar, saber agregar, puxar as pessoas, amigo mesmo, seu, é aquele que leva você para uma igreja. Não é que leva para o caminho errado, não. Isso é verdade. E eu criei a IFE justamente para isso, para evangelizar. Porque eu pensando, como eu posso evangelizar as pessoas? Sem ser verbalmente assim. Aí eu vou criar uma banda na qual eu posso evangelizar também, do meu jeito. Tipo, porque eu sou um cara tímido, eu sou um cara tímido e eu uso a música ao meu favor, né? Criando as músicas, evangelizando com as minhas músicas. Manda um aí, vai. Volta aí. Essa é da Comunidade de Colo de Deus, ela se chama Yeshua. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Deus e de Salvador. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Muito bom. Como é que se escreve o nome da banda? I-C-H-T-H-Y... Espera aí, calma. Você estava até devagarzinho aí. Yeshua, vai a rapidez. O nome da banda... Thiago, está aí com o negócio? Está aí com o negócio? Bota aí o nome da banda aí no Coisa, os caracteres, por favor. Diga aí. I-C-H-I-C-H-T-H-Y-S I-C-H-T-H-Y-S Isso. I-C-H-T-H-Y-S Banda é um nome estranho, né? Normalmente se coloca nome fácil para a banda. I-C-H-T-H-Y-S Isso. Telefone 8859-4245 4245 4245 Bota aqui embaixo agora para a galera que quiser Contratar os caras aí, certo? Telefone se não pagar porque... Tá em Massagueira. É Tim, é? É Oi. É Oi. Pior ainda. A Tim é uma porcaria, a Oi é pior ainda. A Tim lá em Massagueira é terrível, realmente, mas... Onde é que era boa? Hã? Onde é que era boa? Em Massagueira, então, é legal. Tem um monte de lugar aí que eu não... Bota aí embaixo aí, pachô. É assim? Esse jeito tá aí? Isso. Isso quer dizer Jesus... No grego antigo. Hã? No grego antigo. No reino antigo. No grego antigo. Grego antigo. Grego antigo. Ah, no grego antigo. Isso aí quer dizer Jesus. É. Porque tem vários nomes, né? Emanuel... Quando eu gosto de pôr nomes estranhos, né? Todo mundo fala, meus amigos falam. Você caprichou, né? Porque você não colocou o nome mais fácil e tal. Porque eu tenho o meu jeito, eu sou meio estranho. Aí eu sempre coloco nomes diferentes nas bandas que eu participo. É, mas sempre você vai ter que... Ficar só letrão, né? Só letrão. É, verdade. Mas... Pastor, se você quiser botar o 9 na frente, viu? Se você quiser botar o 9, pode ficar à vontade. Já tá funcionando já. Jesus, no grego antigo, ele debutou a tradição ali. Oh, é... É... O pastor é... Desenrolado. É desenrolado. A igreja dele lá, ele faz umas... Onde é que fica? Fica... Lá perto da Grota do Cigano. Na Grota do Cigano. Tem a... Muito legal. Tem a vizinha albazinha, um buraco da Rita. E fica entre o buraco da Rita e o... Aí o cara vai no buraco da Rita. E chega lá. Comece o pecado. Depois vai se limpar na... É, vai se limpar lá na igreja do pastor. Na igreja do pastor Josiel. Pastor Josiel. Pessoal, e aí... Esse EP, você deixou ele já... Já deixou disponível no... Tá no YouTube lá. Você pesquisou aí. Fez clipe. O clipe ainda não, falta dinheiro. Não, fez um show, um coisa normal. Só botou a música. Não, a gente gravou as três músicas. A gente fez lá uma capazinha, uma contracapa, uma artezinha que foi feita pelo Flávio Farias, que é meu amigo. E ele quis enrolar as artes. Aí a gente mudou tudo. Aí a gente tá vendendo também, né? Cinco reais. Só não pude trazer porque acabou tudo. Tá vendendo? É, tô vendendo as três, os apêzinhos não... Tu tá vendendo CD ainda? Tô vendendo, cara. Meu irmão. Mas também tá no YouTube. Porque tem que... Não, não tem ninguém que consiga vender não. Tem que ter capital, cara. O Flavinho, ele disse que não... Daqui a pouco nem o CD vai ter mais pra... Porque antigamente CD o cara vendia. Hoje em dia com MP3... Aí depois ele começou a ser promocional. Seria distribuindo no show. Inclusive da garota sertaneja, o povo fica me pedindo. Tem que ir no show dela pra poder ganhar. Se eu fosse ganhar DVD. DVD de primeira. Foi gravado com muita qualidade. Mandar um beijo pras garotas lindas, maravilhosas. Garota sertaneja, né? Também eles e a Amanda. Amanda que cantava aqui na igreja, na Divina Espírito Santo. Certo? Eu acho que tem ela no meio de social. Sob coordenação do meu amigo, o Monsenhor Pedro Teixeira. Que é o coordenador do texto dos homens. Junto com o Jorginho. Junto com o pessoal Aldo. Aqui na Divina Espírito Santo. Tem uma equipe de católicos de primeira linha. Aí tem muita gente aí que... Que já tá com o pé no céu, já. Muita gente aí abençoada. Me orgulho ter o Amalui Campos. Ele e Laura, um casal maravilhoso. Maravilhoso demais. Hélder e Maria Clara. Essa turma aí, perfeito. Fazeram parte do meu ciclo. Ciclo? Vamos... Tu sabe o nome do Rádio Sarão? Rádio Sarão é um nível muito grande. A gente tá querendo botar uma música no repertório do Rádio Sarão. Mas ainda falta isso aí e tal. Mas por enquanto não temos música do Rádio Sarão no repertório. Mas a gente vai ter. Vai ter, né? Vai ter. É aquele negócio do... Tem mais que tá faltando quando o cara vai numa loja, né? Tu tem isso. Ah, tem mais que tá faltando. Tem mais que tá faltando, né? É verdade. Vamos... Vamos de outro. Bicho, você tem três músicas. São três músicas autorais. Você vai cantar só três músicas? Quatro músicas, no caso. A gente vai cantar quatro músicas. É o que a gente... A gente vai para divulgar o nosso som autoral, no caso, né? Ah, beleza. Partiu. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos para o intervalo daqui a pouco. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No farol, o mirante de Santa Terezinha foi revitalizado. Tem ainda a reurbanização na BR-316 e o recapeamento por toda a cidade. Está ficando uma maravilha isso aqui. Prefeitura de Maceió. O trabalho segue em frente. Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a minha flor Só quero ir se você for E quando eu notei que a galera Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo no seu abraço E quando eu notei que a galera Cai de paraquedas Todo mundo, tá todo mundo ligado José tem nove anos E tem sua infância destruída Trabalhando em uma carvoaria Isso precisa mudar Trabalho infantil Você não vê Mas existe Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech Implemente o programa Alimentos Seguros Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas Renove seu cardápio E faça outras melhorias na sua empresa Você investe 20% do valor da consultoria E o Sebrae banca os outros 80% Ligue 0800 5700 800 Sebrae Especialistas em pequenos negócios Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo Dá pra imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir um quilo de arroz ou construir uma casa O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água Seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção Da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5% Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos Esse indicador se chama Pegada Hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente Fique sabendo Fiquemos de volta com o seu canal legal Bota o nome da banda aí, bicho, aqui embaixo Bota o nome da banda aqui Estamos aqui com a banda Ix 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 Fala o som de F É, a pronúncia é A pronúncia é Ix Se eu for escrever, eu ia botar I, F É Ix Alguma pessoa, as pessoas, Ix Falam que é Ix, mas a verdade é Ix Bem, está aí, quer dizer Jesus em grego antigo, né? Eu tinha um cachorro que o nome dele era Kratos e Bia, que em grego, que ele ia dizer força e poder Eram dois filas brasileiros, assim, desse tamanho, assim Mas, é... Ele faz parte da banda, você já comentou, né? Da banda, dessa banda E eu... São quantos componentes da banda, um todo? São quatro componentes Eu, Acácio, Fagner e o Emanuel Guitarra Guitarra, baixa e bateria Guitarra, baixa e bateria, acabou E o Acácio é guitarrista, também toco e canto São quatro Eu, eu toco e canto O Acácio, que é guitarrista Baixa e o Emanuel Você toca o quê? Eu toco violão e canto Tá, não tem baixo Baixo é Emanuel Teclado Teclado, ainda não Então, vamos, estamos procurando o tecladista Baixou Tecladista, pronto Tecladista Arrumeu Aí, mas cobra a cara Cobra a cara Cobra a cara Tem que ser o Tecladista Pra seguir com a banda Além de ser um grande Não, mas pra levar a palavra Eu acho que ele Ele faz um Precinho mais barato Pra levar a palavra de Deus Ele Ele faz a parte dele também Evangelizador também O pastor é um cara evangelizador É amigo do Gui O Gui toda vez pergunta por ele Outro dia ele ligou pra ele Ele Manda um abraço O Gui Dez anos Que a gente hoje Mandar um abraço pra toda a galera Da TV Mar Poxa Bombando Eu queria só dar um toque É que Esse final de semana Eu tava lá na feijoada No Conversa E tem um programa Acho que é Ups Ups E tem lá O produtor Léo Palmeira A menina até disse Ah Léo Eu vou estar no programa lá E eu achei que ela vinha pra cá Pra TV Mar Que eu tenho um produtor Lula Malusco Ele marca as coisas A gente nem sabe Lula Malusco E aí O Lula Malusco Ele marca as coisas A gente não sabe E aí Eu digo Ah é A gente tava falando Eu tava falando Uma coisa e ela de outra Eu tava falando Do canal legal E ela de um programa Que ia ser gravado Lá no Park Shop É Ups Eu não conheço Sabe E tinha lá Quando ela mostrou aqui Léo Palmeira Quando eu mostrou a produção Até coincidentemente Eu tava perto da Patrícia Eu mostrei a ela Que estranho O produtor do programa Não é Léo Palmeira É Léo Guimarães Meu amigo Léo Guimarães David Machini Então A confusão Foi alguém Na hora Na hora De botar Léo Se confundiu Acho que não sabia O sobrenome dele Botou Léo Léo Guimarães Léo Palmeira No lugar de Léo Guimarães Porque eu Sou aqui Só Só estou na Em TV Na TV Mar E diariamente Na No jornal Gazeta da Lagoas Aqui a gente tem Muito programa Maravilhoso Esse aqui É o Mais ou menos Os outros É que são bons Da Mara Maravilhoso Por isso que é Mara Mara Que é o bem assim Maravilhoso Viderlan Massa Tudo sobre esporte O Mauro Super jornalista O maior jornalista Do Estado de Alagoas Certo Tem o jurídico Que a gente estava aqui Agora Tem o Claudio Simões Flávio Gondibarro Geraldo Câmara Geleia Geleia Meu amigo Geleia Certo Sempre dando um giro aí Com a sua irreverência James B O Vijay Que tem um programa aqui Dia de Que dia? E o Quinta O Bang Quinta? Acho que eu não ligo E o Bang De quando? Na Quinta então Na Quinta é o Bang E na Seita O James Que horas é? 10 da noite Com o melhor De clipes Do mundo aí Poxa Achei massa A entrevista Esse final de semana Com o Bruno Marcio Lá no Fantástico Muito legal E tem um canal legal Que é assim Não é Eu queiro o programa todo Não Mas pelo menos É que está mais tempo aqui Temos 10 11 anos 11 anos Que a gente está aqui Fazendo Lançamos A Moda Lançamos Sabaki Lançamos A Banda Farra Várias vezes Porque mudou 3 vezes de cantor O Grupo Ida Veio aqui Uma Tem uma vez Que ele veio 4 semanas seguido Ele mudou 4 semanas De cantor Cantor? Poxa Era Mudava 4 semanas de cantor A gente já trouxe aqui Várias Várias funcionalidades Shaolin Vivia aqui Tirulipa Toda vez Marcelo Vem pra cá Tem um monte de jeito Que Que culto Canal Legal Estamos em mais de Quase 30 países Milhares Milhares e milhares De telespectadores Graças a Deus Graças a Deus E aí Você achou Você achou O clipe do cara Como foi? Só tão hermoso Não tem Tem nenhum Rapaz Por que não fez Pelo menos não caô lá Você dublando Tem Tem uns vídeos Os vídeos normalmente Eu posto no Facebook O Gustavo Lima faz isso Eu gravo a música Chega no estúdio Começa a dublar lá Faz o caô E faz de conta Como fosse aquele Um webclipe no caso Que foi a música Dele Diz pra mim Diz o que é que eu faço Então assim Diz o que eu preciso Pra ter aqui comigo Pra não te perder Ele No estúdio Ele deixou lá Ele deixou lá Eu tenho gravado E botou no estúdio Um webclipe Só pra Fazia isso Ficava A gente tem muitos planos futuros Primeiro Fazer o clipe Aumentar o nosso repertório Pra questão de shows Botar mais músicas Que são conhecidas Da igreja Porque a gente Como eu falei pra você A gente tá De início A gente Vamos fazer música autoral Porque é algo que Não tem aqui O que eu vejo assim Não tem As pessoas normalmente Começam sempre com as músicas conhecidas Só que eu resolvi fazer diferente Pra logo Tá de cara Pra arriscar Botando as nossas músicas autorais Pra as pessoas conhecerem As nossas músicas Nos shows Em eventos que tocamos Porque é bom já começar A acostumar as pessoas Assim de início Com as nossas músicas E teve um Assim O que eu não vi Porque Eu assisto O Globo e o TV Mar Mas eu não vi Mas soube Que o Mano Volta Fez uma participação Muito legal Aí pelo Num programa de renome nacional Ajudou um garotinho aí Que o Que vai estar É fãzaço dele Ficou mais ainda Agora Certo E parabéns aí Mano Volta Cada dia Levando o nome de Alagoas Por esse Brasil Todo afora Outra coisa Mandaram um recado No meu Bicho botando Selecioso Essa bicho Não quer pegar não Ah tá É Mandaram um Mandaram um Um Mandaram um Deixa eu tirar a capa Que eu não estou conseguindo Essa capa não deixa o cara Botar no silencioso O cara botar no silencioso Ela tira Mandaram uma mensagem Para o site do Canal Legal Dizendo que eu estava seguindo Um programa Programa local Que era fã Tudinho E que não sei o que Eu fiz esse comentário Que eu fiz Sabe Eu fiz com O Glau Before Glau Com um dos dois Sobre um programa Que eu Confesso que nunca assisti Mas Os caras disseram que Bom ter você Na audiência E tal Não sei o que Eu digo Infelizmente eu nunca assisti Certo Nunca assisti nenhum programa local Que não fosse Canal legal Da TV Mar De nenhuma outra Apesar de ser um canal aberto Eu nunca assisti Porque tentaram fazer um canal fechado Para competir com a TV Mar Mas não Não deu vencimento Faliu E foi para a internet Porque só a TV Mar Tem essa estrutura Só a TV Mar Tem os melhores programas E os outros bichos Assim A gente traz Gente para cá Por exemplo Tem uma banda Black Igor Canário Os dois que vieram da Bahia Para aqui Só para lançar um show Que eles iam fazer Em Salvador Em Salvador Eles iam só para o canal legal Só para isso Aí os caras viram o cara Procuraram eles E levaram para o programa deles também Aproveitaram que estava aqui Aí Mas vamos mandar Vamos agora Vamos mandar a música aí Vamos mandar Essa aqui se chama Pude Sentir E Faz parte do nosso EP Pude Sentir Você se afastando Não compreende Ao menos Seu motivo Estou perdido Em meio ao nada Quero entender Compreender Porque Estás longe Pude Sentir Minhas canções Ao vento Pois você vai Ignorar As minhas canções Que eu fiz Que eu fiz Pra você voltar Que eu fiz Pra você voltar Pra você voltar A tua casa É teu lado É teu lado É teu lado Rapaz Mais necessitada Mais necessitada E o Marcelinho Ele tá com problema Pra levantar dinheiro Mais uma vez Infelizmente Infelizmente O governo federal Não ajuda E ele tá Ajudando ele Ela vai vir aqui Certo Vai falar sobre Quais são as Quais são as contas A sua maneira A sua maneira A sua maneira De ajudar Que os caras Estão Ele tá Ele tá Numa situação Muito Sabe Tem uma câmera Aqui pra gente mostrar Não né Tem uma câmera Pra gente mostrar Cara Cara O valor Preciso Da coisa De 200 Puxa Da coisa De 200 mil Certo Então Aqui Aqui tá Certo Quem disse Que vida Não tem preço Aliás Marcelinho Desculpa Gui O nome dele é Gui Não precisa de Guilherme Mas a gente chama Todo mundo Vamos ajudar o Gui E tal Campanha Pro do Gui A Jane Joplin Que esteve aqui Já Com aquele Pra ajudar Ajuda crianças Com câncer Certo E temos as contas Na caixa Que a gente vai deixar Depois É A disposição Da galera A gente tá chamando A campanha De vamos fazer Uma vaquinha Certo É A ONG Da Janice É Música De um sorriso E Agência da caixa É 2047 Operação 013 Conta 14533 Dígito 2 Agência 2404 Que é Guatemi Operação 13 Que é Pessoa jurídica E Conta 14593 Dígito 2 Certo Tá no nome De Maria Eliette Costa Silva Beleza Irmão Queria dar os parabéns A você Dizer que No lugar de Fazer como O Márcio Que só quer curtir Funk Essas coisas E tal E Viver em Paredão Lá Vai com Júlio Molusco Lá pra Lá pra Rapaz Não sei se é Milagre Milagre É quando ele Voltar Trabalhar Vai ser Milagre Essa festa Eu já fui pra Três festas Milagre E ele não Voltou ainda Da primeira Que ele foi fazer Essa festa Não termina Ele tá com medo Do dedo do fogo Porque ele tá Com um problema Seríssimo Não vou dizer aqui Porque é um negócio Assim Meio Mas É Uma coisa Mas Cara Sucesso aí Certo Se você quiser Um conselho De um Humilde Apresentador Coloque mais Música cover Coloque mais Música cover Certo Maurício Deve ter recebido Beijo na boca Já que você mandou Maurício Que é um cara Que eu gosto muito Eu gosto muito Ele Foi na pocha Comigo Flamengo Botafogo Quem perdesse Ia sair no jornal Com a blusa Do outro time Ele não quis não Ficou com medo Eu digo Se confia não Não aposta em nada Do Que eu Não esteja Assim Se apostar Que ele vai fazer Uma coisa Que dependa dele Mas que dependa De terceiros Ele disse que não Isso não é confiança No próprio time É Eu confio no Flamengo Tá aí na sul-americana Tá ok Flamengo Flamengo Isso Então o que Sou cruzeirense Zero Foi o que perdeu Do Vitória Não Foi 3x1 Só pra você saber Não A gente não fez Só pra você saber A gente ganhou do Fluminense Vitória que tá na Zona de Abaixamento Saiu por causa Saiu por causa Do Cruzeiro Porque ganhou do Cruzeiro E depois do Esporte A gente ganhou do Fluminense Agora 3x1 Sim Os Fluminense Que todo mundo ganhou Também ganhei Duas vezes Mas eu sei que O Cruzeiro tirou o Flamengo Aí Que foi campeão Da Copa do Brasil Quantos foram O último jogo Hã? Quantos foram O último jogo É né O Cruzeiro já tá de férias Tá de férias Foi 2x0 Foi 2x0 pro seu Flamengo Foi a Zéba? Hã? Foi o time a Zéba? Não Foi 2x0 pro seu time O Fábio Levar uma tijolada lá Quase Morria no coração Mas vamos mudar Daqui a pouco Convida lá pra dizer que a gente tá tomando o lugar do programa dele Que é do Esporte Bicho Parabéns aí pra você Deus abençoe vocês Amém cara Certo? Deus esteja sempre com vocês Porque Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Certo? Lembre-se bicho Que as vezes a gente reza sempre no final E é no começo que a gente deve rezar A gente não deve rezar pra pedir A gente deve rezar mais pra agradecer Agradecer Então Coloca a mão Segura na mão do Deus Diga Bora comigo Que pra qualquer lugar que você for Você vai ser vitorioso Amém cara Porque você e Deus Pode vir um milhão Você tá em maioria Entendeu? Amém cara Amém Amém mesmo Eu Uma das coisas que mais me deixa feliz É ir pra uma Pra uma missa Eu saio dos capuchinhos Com a Como se fosse o papai Na época Tomando aquele espinafre Então eu saio com a energia redobrada Vamos terminar com a Com Dias Melhores Que é o nome do nosso EP Dias Melhores Dias Melhores O nome do EP todo é Dias Melhores Botou essa música É Beleza Vamos lá Valeu galera Obrigado pela audiência Obrigado pela paciência Amanhã a gente estaria de volta Com o nosso canal legal Certo? Mesmo feriado A gente tá aqui né Vamos lá Beleza Valeu Me sinto muito fraco Que não posso me mexer Porque há Perdi tantas pessoas Que achei que ficariam Aqui Ao meu lado Ao meu lado Eu vivo a minha vida Pedindo por dias Melhores E como Rosa diz Não quero a minha vida Igual A tudo O que se vê 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 Música Há quase uma década Que tudo iniciou ali Eu me lembro de cada sorriso Que foi dado De cada abraço De cada história De cada momento De cada sentimento